Coloque suas marcas em mim Coloque as marcas que o amor fez em você Coloque as marcas que o amor fez em você E amar como você me ama É o mínimo que eu poderia fazer com tudo O que você fez por mim E amar como você me ama É o mínimo que eu poderia fazer com tudo O que você fez por mim